Bom, vai ter muita participação, vamos lá, e todo mundo fica em pé, a comprovação da Palavra de Deus. É verdade, é verdade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Vosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a Vosso Senhor. Deixe-nos a paz, a minha paz no dom, não vou a comum mudar, não se perturbe, nem se intimide em Vosso coração. Vos ouviste o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficarias alegre, porque eu irei para o Pai. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Já não conversarei muito, pois o príncipe do mundo veio. Contra mim, Ele nada pode, mas o mundo saberá que eu amo o Pai, e faço como o Pai, o que Ele me ordenou. Levantai-vos, e partamos daqui. Palavras da salvação, glória a Vosso Senhor. Pode sentar. O nosso tema hoje, vai ser falado sobre a paz. O texto de Jesus, que Ele menciona a paz. A paz oferecida por Jesus, é uma paz diferente que a humanidade nos oferece. Porque a paz desse período que Jesus fala, com certeza Ele falou em Hebraico, Shalom. Mas o Evangelho também vai falar da paz. O Evangelho de João está falando aquilo que Jesus disse. Ele já fala diferente. Ele já vai ser, já vai escrever uma outra forma que o texto de Jesus fala. É o Entender, que tem o mesmo significado. Essa palavra que Jesus nos deu hoje, através do Evangelho, para nos dizer o que é a sua paz, por que era diferente, por que que essa paz de Jesus é diferente da que o mundo fala? Ele fala que o Cristo diz que o mundo era apegado. Por que? Porque a paz de Jesus não é a mesma paz. A paz que fala o mundo nesse período, no texto, no projeto, é a paz, é a paz romana. E a paz romana, ela é feita de uma outra forma. A paz romana é para garantir a forma política que os romanos se utilizaram no período. E essa forma política deles é através de quê? De armas pesadas contra todos aqueles que não queriam ser subjugados às condições deles. Então, eles vão realmente massacrar todas as pessoas, todos os grupos que buscam outro tipo de paz. E Jesus vem e fala isso para a gente. A minha paz não é nesse mundo. Porque a paz de Jesus é a paz do xalão. É uma paz de vida. Não é uma paz do ser humano. É diferente. E xalão, você fez aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, significa justezas, no sentido dos pratos da balança, o equilíbrio. O equilíbrio para que as pessoas tenham prosperidade, para que as pessoas tenham trabalho, para que as pessoas tenham casa, para que as pessoas procuram viver bem uma com a outra, para que o lado psíquico de cada um não seja atingido por causa desse tipo de política que rouba está fazendo com eles, que atinge diretamente nas famílias do seu dia a dia. E Jesus, sabedor disso, compreendendo como é que é cada um, vem falar dessa maneira da paz. É essa paz que Jesus quer nos transmitir. É essa paz que Jesus nos fala. É essa paz que o Evangelho de João vai nos falar. A paz esteja convosco, assim diz Jesus. Ele diz como uma forma também de despedida. Vai em paz, mais que uma forma de cumprimento. A paz vem de Deus, por meio de Jesus. É uma realidade efetiva, mas ela é escatológica, mas é presente também. Ela se faz presente. Por isso, ela provoca uma reação contra aqueles que não querem o reino de Deus presente na história e na humanidade. E Jesus fala isso. É totalmente diferente. O Antigo Testamento vai falar de várias formas sobre a paz. De vários jeitos. E vários textos nós vamos localizar, como Zacarias, no capítulo 8, no seu versículo 16, 17, vai estar falando sobre a paz, sobre o Shalom. Nós temos aqui também os textos que vão dizer que Jesus sempre fala vamos em paz. Sempre está falando. É uma efetivização da dignidade humana. No sentido que se deve entender a afirmação. A paz está fortemente presente nesses textos bíblicos para que a gente consiga seguir. Mateus vai falar também no segundo testamento no capítulo 10, versículo 12, 13. Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, versículo 17. Capítulo 14, 17. Em Efésios 2, 14, 15. Sempre vai estar falando da paz. Na enevoca do novo testamento. Que é a mesma coisa que o Shalom tem os mesmos significados. E nós estamos aqui para ser seguidores de Jesus. E quem segue Jesus não faz a paz do mundo. Ele faz a paz divina. A paz divina é ter e dar direito a todos de pronunciar, de falar, de participar, de viver em paz com o outro, viver em paz com o seu próximo que está em casa. Essa é a paz de Jesus. Essa é a paz que sempre vai ser lembrada por todos nós. A paz é um anseio profundo de toda a humanidade. Embora o conteúdo desse termo varie de acordo também com a cultura, com o seu local. Ela sempre vai ser transformada. Mas a paz de Jesus é uma só. A paz de Deus é uma só. É seguir o que as pessoas têm os seus direitos dignificados, os seus direitos vividos. esse é a paz. E hoje, nas nossas vidas, a gente pode ver muitos grupos trabalhando pela paz. Nós temos um grupo que eu vou pedir para Deus abrir agora que nasceu para trabalhar a paz. Que é a ONU. A ONU nasceu para trabalhar pela paz. Ela vai no texto de um dos participantes da ONU. Eu não sei falar o que eu disse porque ele era um grupo meio complicado. por favor. É um pronunciamento de Piroslav Larkas. Ele é diplomata e foi presidente da ONU. No pronunciamento dele, ele diz quando a ONU foi criada, seus fundadores imaginaram um mundo diferente. Um mundo no qual disputas seriam resolvidas em salas de reunião e não em campos de batalha. Um mundo no qual guerras iminentes seriam interrompidas. Um mundo que agisse antes que vidas fossem perdidas. Essa é a razão pela qual a ONU necessita de uma nova abordagem para a paz. Quando digo paz, falo daquela que pode ser considerada como gargitida. O tipo de paz que não desaparecerá nas próximas eleições. O tipo de paz que será medida não em meses ou anos, mas em gerações. É o que chamamos de paz sustentável. Deveríamos concentrar nossos esforços nela, ao invés de buscar soluções quando o conflito já irrompeu. Alguns dirão que é impossível consolidar a paz em determinadas regiões do planeta. Discordo. Quando o Mante Negro se separou da Osserva, poucos acreditavam em uma paz duradoura. Com efeito, muitos previam sérios e violentos conflitos na região. A verdade é que, com intensos esforços diplomáticos e genuína vontade política, a paz perseverou. E dura até os dias atuais, sem qualquer sinal de enfraquecimento. Em visita à Colômbia, fiquei inspirado ao ver como as comunidades indígenas da região trabalham estreitamente com as Nações Unidas para construir a paz por meio do fortalecimento de laços sociais. foi motivador ver como os camponeses, alguns dos quais sofreram mais de 50 anos com a guerra, estavam entusiasmados com o futuro. Uma senhora contou-lhe da determinação de seu povo em evitar a volta do conflito. Estes são apenas exemplos de paz sustentada que ocorrem agora em diversas regiões do planeta. É importante lembrar que, no final das contas, a ONU foi criada para a paz. Esta é nossa bandeira. O sucesso da organização e preverir conflitos deveria ser a norma, não a exceção. Esta é a paz que a ONU também nasceu. Nasceu para que o mundo tivesse paz. É a paz que Jesus quer que nós trabalhemos por ela. É a paz que muitas pessoas trabalharam e morreram por ela. Eu gostaria de saber se alguém na Assembleia poderia falar aqui na nossa sala de algumas pessoas ou uma pessoa que trabalhou pela paz. Aí, eu gostaria que a gente falasse o nome e a gente falasse presente. Ok? Alguém o livro de alguém? Malala. Quem? Malala. Malala. Presente. Todo mundo. Presente. Quem mais? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Presente. Presente. Quem mais? Karen Anderson. Karen? Anderson. Karen Anderson. Presente. Presente. Quem mais? Sair Barra. Sair Barra. Presente. 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 Martin Luther King. Presente. Vou falar de alguns cartões. Madre Teresa. Madre Teresa não dá presença. Eu vou falar São Francisco. São Francisco de Assis. Presente. Santo Agostinho. Santo Agostinho? Presente. Não vou falar. Nós vamos falar também. Não calma o Paris Suárez. Presente. Presente. Tem um amigo também que é um bispo que também sempre lutou pela paz. Ele se chama Dom Angélico Santo do Benavido. Grande amigo meu. Presente. Presente. Betinho. Betinho. Presente. 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 João Breno que era um grande sindicalista e um grande amigo meu que morreu voltando pela paz. Não é conhecido. Vou colocar mulheres de meio. Mas o que ele falou? Presente. Reverendo Billy Graham. Billy Graham. Presente. É, gente. Nós temos muitas pessoas que trabalharam pela paz. Muitas pessoas que morreram voltando pela paz. Nós temos John Breno também. o Papa Francisco que luta pela paz. Presente. Então tem muita gente que luta pela paz. Deus dela. Presente. Então, gente, a paz é conquistada em grupo, em conjunto. Nós somos embaixadores da paz. Jesus sempre que quando saúna ele fala a paz esteja com vocês. Aí você fala sempre nos textos. A paz esteja com vocês. Então, é essa paz que nós buscamos, que nós lutamos, que nós queremos conquistar. E o grande ígono também que é um grande lutador que lutou pela paz, lutou pela libertação do seu povo e que não usou um momento de violência, uma raca para dentro. E aí eu pedi para a Ana ler uma história de alguém que fala o porquê da paz, dessa paz que sempre busca. Aí eu pedi para a Ana que eu preciso da participação de todos. Está bom? Você que faz. Você vai. Grande afirmava que a não violência era o seu primeiro artigo de fé e também o último artigo do seu creme. Foi um lutador contra a injustiça. Dizia da coragem silenciosa de morrer sem matar e que o perdão realçava o valor do soldado. Em 2002, a Academia Universal das Culturas discutiu em Paris a paz nos dias de hoje e concluíram que em tempos de globalização isso seria impossível. No artigo, Humberto Eco chegou a afirmar a paz universal é como o desejo da imortalidade tão difícil de satisfazer que as religiões a prometem para depois da morte. Para refletir a paz é preciso lembrar que Gandhi teve palavras iluminadoras, verdadeiras estrelas. Diante deste contexto é importante lembrá-lo, é importante estabelecer o paralelo entre a paz e a estupidez de governantes. Gandhi afirmava a guerra que aqui se desenvolve mostra a futilidade da violência, o ódio que mata sempre enquanto o amor não mata nunca. Nem por objeto a amizade com o mundo inteiro quer unir o maior número de seres humanos ao amor a mais firme posição contra o ódio. Concluímos uma frase de Gandhi a verdade é dura como o diamante mas é frágil como a flor do peixe. Isso é Gandhi. A gente fala sobre Gandhi. o motivo da paz e assim para nós católicos é ter o hino da paz o hino da paz quem fez foi São Francisco São Francisco que não queria ser franciscano mas que era o seguidor a Jesus. Aí eu peguei as músicas de São Francisco estava difícil isso aí mas a gente conseguiu agora o Antônio vai colocar para a gente essa música para a gente saber quem conta o pai esse é o hino né e aí tá saindo tá saindo o que é o hino da paz é o hino da paz vai 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 O amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a minha mão, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. O amor, onde houver desespero, que eu leve a luz, onde houver clevas, que eu leve a luz, com o mestre, mas em un rabo, em paz, consolar, de ser consolado, compreender e ser congredido, mas má de ser amado, pois é tanto. que se recebe é perdoado que se é redoado e é morrendo que se vive para a vida eterna comércio fazer que eu toque mais consolar e ser consolar compreender e ser compreendido amar e ser amado pois é tanto que se recebe é perdoado que se é redoado e é morrendo que se vive para a vida eterna comércio amado depois depois dessa busca que eu queria convidar a ficar de pé para que nós fizessemos essa noção final que a gente agora nós fizemos muito na nossa nos nossos cremes que tem também a pessoa que pode ser Senhor Jesus Cristo que disseste aos nossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheiros o vosso pecado mas a fé que anima a vossa cereja vai e segundo o vosso desejo a paz e a humildade vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo Amém